Mais um assunto muito importante que eu vejo poucas vezes na TV, se é que eu já vi alguma vez na TV, mas geralmente a gente vê muitas matérias na internet, então eu resolvi reunir isso tudo em um vídeo, só para quem não está a par ficar por dentro do que acontece na Venezuela. Um país horrível, socialista, intervencionista, e por que eu falei socialista? Porque eles cultuam o socialismo, então toda vez que você tiver um amigo babaca que se declarar socialista, ou ver alguém que apoia o socialismo, lembre-se da Venezuela, porque a Venezuela é o melhor exemplo do que o socialismo pode gerar. Então olha a notícia, falta de batatas leva o McDonald's a servir mandiocas fritas na Venezuela, ou seja, você vai comprar batata frita e recebe mandioca, a culpa é do McDonald's? É claro que não. A culpa é do Estado e dos socialistas que querem controlar o mercado inteiro. Então por que isso acontece? Porque o governo venezuelano, ele simplesmente quer controlar os preços. Se ele quer controlar os preços, quem é que vai ter estímulo para produzir algo? Se você não tem liberdade no mercado, você não vai produzir, você não vai fazer trocas voluntárias, porque você não aceita aquele preço. Então você leva à escassez, você não pode sequer fazer o cálculo econômico, o cálculo de quanto vai custar aquilo para você produzir e etc. e o preço final, ou seja, porque o preço já está definido. Então simplesmente você fala, olha, eu não vou participar disso, porque não compensa. E não existe preço fixo, pessoal. Isso aí é a maior ilusão que pode se propagar aí de todos os tempos. Não existe preço fixo. Todas as vezes que tentaram tabelar preço, congelar preço, foi um desastre completo. Isso é um desastre não só porque não funciona na prática, como a gente já viu, mas porque viola o princípio da não agressão. Viola a própria liberdade individual. O preço é algo subjetivo. Se eu quero vender uma casa por um milhão, e digamos assim que o mercado está disposto a pagar a metade, eu não vou vender. Então o preço tem que cair. Se estiver muito barato, eu vendo rápido. Mas não existe essa de preço fixo. Não existe burocrata que vá definir o preço das coisas. Eles variam o tempo todo conforme o mercado, porque as pessoas são livres para mudar de ideia, para pensar o que elas dão valor hoje, elas não vão dar amanhã. E assim vai. É por isso que os preços variam. Então, continuando aqui rapidamente, em 2013, falta de papel higiênico provoca intervenção em fábrica na Venezuela. Estava faltando papel higiênico. Não tem como limpar a bunda na Venezuela. O que eles fazem? Vão tentar interferir na fábrica. Ora, a causa é o próprio Estado. Então, não adianta o Estado interferir na fábrica ou no mercado, que não vai resolver. E aí está aqui. Governo importa 50 milhões de rosas e papel para suprir desabastecimento. O desabastecimento que o próprio governo causou. Depois, escassez na Venezuela. Igreja diz que falta vinho para as missas. Quer dizer, até a igreja está sendo penalizada. Não tem vinho. É irônico. Depois, ocupação de fábrica de papel higiênico. É o que vocês já viram. Maduro tabela, o presidente Maduro tabela aluguel de lojas e pede prisão imediata de quem levar preços. Ou seja, é um sujeito extremamente burro, autoritário, um ditador, que quer determinar quantas coisas custam. Ele quer ser a referência de preços. Quer dizer, o preço é um fenômeno dinâmico ao longo do tempo e varia conforme o lugar e etc. Por determinadas, inúmeras variáveis e algo subjetivo. Mas ele quer tornar algo objetivo. É a típica visão marxista. Que eles acham que o valor é algo objetivo. Que eles botam preço lá e é aquele preço que tem que ser. Ou seja, é a forma mais rápida de você destruir o mercado. Depois, inflação na Venezuela pode ser de 330%, 6 vezes oficial. Eu não duvido. E aí, quanto maior a inflação, mais as pessoas vão correndo tentar comprar as coisas, acaba tudo. E assim vai. E fora que a própria moeda da Venezuela não vale nada. Super desvalorizada. Então, essa é a receita perfeita para o caos. Depois, hotéis são prejudicados com a escassez de produtos básicos na Venezuela. Quer dizer, você prejudica o turismo. Prejudica tudo. Crescimento da pobreza na Venezuela se acelera e põe em xeque retórica chavista. É claro. O socialismo é um caminho acelerado para a pobreza. Ao contrário do capitalismo. É por isso que nesse vlog eu defendo o capitalismo. E não só o capitalismo, mas o anarcocapitalismo. Por quê? Porque o problema é o Estado. Nós temos que ter capitalismo, livre mercado e liberdade. E sem Estado. Porque o Estado é que é a origem dos problemas. E olha aí, ó. A mais famosa sorveteria da Venezuela fecha temporariamente por falta de leite. Então, eles não têm direito a nada, né? Não podem comprar nada. Não podem produzir nada. Não podem fazer trocas voluntárias, né? Olha aí outra notícia aí do dia 6 de janeiro. Recente, de ontem. Olha o supermercado em Maracaibo. Dá uma olhada nas fotos. Não tem nada. Absolutamente nada. Então, assim, onde estão aqueles socialistas que defendiam a República Bolivariana, o chavismo, o socialismo? Onde eles estão? Eles não têm coragem nem de aparecer agora. Qual que é a explicação? Eles vão achar um bote expiatório. É sempre assim. Vão falar que o mercado é culpado, que não sei o quê, que o Maduro é a vítima da história. Papo furado. Papo furado, né? O Maduro é apenas um populista. Mas, assim, não interessa se é o chavismo ou se é o Maduro. É o Estado inteiro. Entendeu? Você tem que eliminar o Estado e deixar o mercado livre. E aí, pronto, você vai ter tudo. Isso eu estou falando da Venezuela, mas eu poderia falar até dos Estados Unidos. Poderia falar de qualquer país. Porque sempre o Estado, de alguma outra forma, ele provoca a escassez de algo. Ele impede que você importe algo, que você compre algo. Não importa o produto aqui. Aqui no Brasil, por que você não encontra, por exemplo, sei lá, um carro Tesla nas ruas ou um carro elétrico ou o que for? Ele está promovendo escassez. Não importa se aqui no Brasil a situação está um pouco melhor que a Venezuela. Você tem diversos produtos que são caros. Enfim, e aí se torna escassos. Ou que você nem tem acesso. Aqui você nem sonha em ter acesso. Então, pessoal, só para vocês entenderem. Socialismo é um desastre, mas o Estado é o pior desastre que existe. Então, eu não precisaria nem usar o termo socialismo. Eu posso usar o termo estatismo. E a Venezuela serviu para ser o exemplo do que ninguém deve seguir. Mas, infelizmente, a América Latina, em boa parte, está infectada por essa ideologia estatista e anti-libertária. Então, tome cuidado. Então, tome cuidado. Obrigado.